trabalho e previdência, o Gaúcho Onix Lorenzoni, bem-vindo ministro, bom dia. Bom dia, bom dia, é uma satisfação poder voltar ao microfone da Noroeste, conversar com os amigos, com as amigas de toda a região. Bom, nós temos vários temas, ministro, eu sei que o nosso tempo e o seu também é exíguo, nós temos questões aí que precisam ser esclarecidas pra comunidade, mais do que nunca nesses tempos de pandemia, no Rio Grande do Sul, Estiagem, Minas Gerais e na Bahia, Enchentes, gostaria que o senhor falasse, por exemplo, de programas de geração de emprego e renda, que o seu Ministério do Trabalho e Previdência está cuidando, está trabalhando nesse sentido, ministro? Bom, Candian, eh nós temos neste ano de dois mil e vinte e um que passou, colhemos aí o esforço feito de transformação por parte do governo mencionário, desde o ambiente de negócio no Brasil, passando pela simplificação, pela redução do preço do estado sobre a vida das pessoas, da simplificação da legislação trabalhista, da revisão de normas regulamentadoras, dos programas com os quais nós enfrentamos a maior pandemia que já afetou a humanidade nos últimos cem anos, que vai do auxílio emergencial, passando pelo benefício emergencial, que permitiu manter onze milhões de empregos com carteira assinada no Brasil, eh que se soma ao Pronando, que é o programa da micro e pequena empresa, que permitiu que milhões de micro e pequenos empresários gaúchos e brasileiros fossem mantidos de pé, enquanto tinha aquela turma do fecha tudo, que a economia a gente vê depois, então foram um conjunto de muitas ações que foram iniciadas desde janeiro de dois mil e dezenove, passam lá pela reforma da previdência, né? Passam pela lei de liberdade econômica, então eh trouxeram pra todos nós a condição de o Brasil poder enfrentar a pandemia e colher bons resultados, né? Nós somos um dos países que mais curou pacientes eh da enfermidade. Por outro lado, eh entre janeiro de dois mil e vinte e um e outubro de dois mil e vinte e um, então em menos de nove meses, nós chegamos do zero absoluto ao terceiro país que mais vacinou no mundo, batendo inclusive os Estados Unidos, em qualquer item que tu queira analisar, então eh o Brasil fez através do governo do presidente Jair Bolsonaro, um gigantesco esforço pra poder ter o que ele disse em vinte e cinco de março de dois mil e vinte. Nesta pandemia, o que tem equilíbrio entre cuidar e proteger a saúde, mas cuidar e proteger a economia, porque come miséria de emprego, mata mais na América Latina do que qualquer dois. O ministro, sim, o senhor, o senhor tá trazendo informação, claro que já é pública, de que é o terceiro país que mais vacina, mesmo sendo o presidente Jair Bolsonaro contra a vacina, ele inclusive, e é um direito de cada cidadão, mas ele enquanto presidente tem se manifestado contra a vacina, mesmo assim nós temos conseguido vacinar tanta gente. Não, mas vamos lá. O presidente não é contra a vacina. O presidente é pelo respeito a liberdade individual de escolha. Tá, mas ele ele é contra pessoalmente, tanto é que ele não fez vacina e não faz os filhos dele. Bom, esse é uma escolha. Claro. Direito individual. Agora, o presidente é vendido por parte da imprensa brasileira, como alguém que é contra a vacina, só que qual é o governador e prefeito que comprou a única vacina no Brasil? O que é que mandou comprar seiscentos milhões de dólares? Sim. Ele. Então, se tem vacina no Brasil pras pessoas, tem porque ele mandou comprar. Perfeito. E foi eficiente ao mandar comprar. E foi eficiente o ministro Pazuello, vou voltar lá atrás, quando fez o acordo de cooperação técnica com a universidade de Oxford e a arte extravênica. Não foi anunciado há pouco mais de uma semana que o Brasil já tem fabricação própria de insumo farmacêutico ativo, que é a base pra fazer vacina? Isso fez parte de um pacote tecnológico adquirido pelo general Eduardo Pazuello, que foi tão atacado o ano passado. O Brasil tem seiscentas milhões de doses adquirido, agora já aumentou, né? Comprou mais. Mas até dezembro do ano passado, quinhentos milhões de doses foi a equipe do do general Pazuello que comprou. Sem nenhum caso de corrupção. Então, a gente precisa olhar essas coisas eh na dimensão correta. Perfeito. O que o presidente faz é defender o livre arbítrio das pessoas. Ministro, por falar com relação com relação a vacinas, eu preciso lhe ouvir o senhor como deputado, né? Licenciado agora para a para trabalhar como ministro de um do ministério tão importante. A tal da CPI que consumiu tanto dinheiro público e redes de televisão transmitiam diariamente no que deu aquilo sobre corrupção, sobre vacina, sobre tentar incriminar o presidente da república, uma uma palavra sua sobre aquela CPI que não deu em nada, no meu modo de entender, a não ser grandes, vultuosos gastos e holofotes em cima de figuras como o tal do Renan Carneiro, Renan Calheiros, que tem dezesseis processos. Uma palavra a sua a respeito. Olha, foi um grande circo, né? Eh que tinha como objetivo apenas desgastar a figura do presidente, não há materialidade e não há nada em nenhuma das afirmações feitas e o povo brasileiro sabe, né? Quem são aquelas figuras, né? E quem foram, ora, médicas que foram lá, reconhecidas nacional e internacionalmente, foram humilhadas. É verdade. Aquilo foi uma barbaridade. Perfeito. Uma palavra a sua. Vamos voltar os temas aqui pertinentes com relação ao seu ministério, por exemplo, calendário de PIS, PASEP, pagamento dois mil e vinte e dois. E outra coisa, a gente tem ouvido, tem lido por aí, de certos setores, com relação ao programa Jovem Aprendiz, que tá terminando, nos fale desses dois temas. Bom, vou começar pelo último, eh, até porque ontem, né? O CIE Nacional tirou do ar, né? O material que eles tinham publicado, completamente mentiroso, né? Dizendo que se estava trabalhando pra acabar com o programa, isso é uma pouca vergonha, né? Eh, o que nós fizemos é o seguinte, o programa Menor Aprendiz, ele tem o potencial de ter um milhão de jogos no programa. Fazem vários e vários anos que não passa de quinhentos mil. A pergunta que se faz é, por quê? Né? Como é que se responde uma pergunta dessas? Todo o sistema do Conselho Nacional de Trabalho, ele é repartite, né? Governo, trabalhador e empresários. Então, o que que nós fizemos? Organizamos um grupo de trabalho que vai estudar com que objetivo? Ampliar, aumentar, chegar nas tais de um milhão de vales, pra jovens. Tanto que semana que vem, nós vamos lançar um outro programa que tem uma outra natureza, que não guarda similaridade ao Menor Aprendiz, mas que vai ser voltado para os sete milhões e oitocentos mil nenéns, são aqueles jovens de dezoito a vinte e quatro anos, que nem trabalham e nem estudam. Nós vamos deixá-los para serem presas fáceis do tráfico? Ou nós vamos abrir uma porta, estender uma rampa de ascensão, poder dar uma oportunidade e qualificá-los para o mercado de trabalho. Esse é o caminho que o governo Bolsonaro tá seguindo. Então, menor aprendiz. Aquela conversa era uma mentira, tanto que eles já tiraram do ar, botaram uma nota pedindo desculpas, então agora o trem voltou pro trigo. Agora vamos pro abono salarial. Perfeito, PIS PASEP. Notícia vai chegar a vinte e três milhões de brasileiros, gaúchos e brasileiros, trabalhadores e trabalhadores, quem tem direito? Vamos lá. Todos aqueles que há cinco anos ou mais estão inscritos no PIS ou no PASEP, o PIS na Caixa Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Bom, quem no ano base de dois mil e vinte esteve empregado, e isso é independente se ele esteve desempregado em dezenove ou desempregado em vinte e um, se ele em vinte, ele estava empregado com carteira assinada e recebeu até dois salários mínimos, ele tem direito a um salário mínimo de abono salarial, se ele trabalhou o ano todo. Se ele ficou com a carteira assinada seis meses, ele tem direito a seis meses. Se foram dois meses, é dois dozeavos de um salário mínimo. Então, acho que está bem explicado. A partir do dia primeiro de fevereiro, a pessoa entra no site do Ministério do Trabalho e Presidência, da Caixa Federal ou do Banco do Brasil, e ela vai encontrar o seu nome e o valor que ela vai receber. E já está publicado no site do Ministério e da Caixa do Banco do Brasil, o calendário de pagamento. A turma da Caixa Federal é a turma do PIS, eles começam dia oito de fevereiro, os nascidos em janeiro. E a turma do PASEP, começa no do Banco do Brasil, perdão, começa no dia quinze de fevereiro, pelo numeral zero, final da inscrição, número de inscrição do PASEP. Perfeito. Ministro Onyx Lorenzoni, com relação a INSS, historicamente nós temos longas filas, perícias, e com o advento da pandemia, isso se complicou ainda mais, porque também o trabalho do INSS não teve a mesma sequência, a mesma dinâmica. Que que o senhor, o seu ministério, que cuida disso também, está articulando, tratando, vendo pra melhorar essa situação? Bom, eh, quando o presidente Jair Bolsonaro, ele me chama de gauchão há muitos anos, né? Aí ele diz, ó, eu tenho uma bronca grande pra que aqui eu vou recriar o Ministério do Trabalho da Presidente, então tem duas missões, ele disse, qual é, chefe? Aí ele disse, criar emprego em ano, e é o que a gente está acompanhando, e a segunda, acabava a feira da INSS, ele disse, não, tinha umas missões, tinha, mas sim, e tirando a brincadeira, a gente se debruçou sobre isso, nós herdamos do INSS um cenário bem complexo, nos últimos três anos o INSS perdeu quase dez mil servidores, aposentadoria, eh, nós temos uma fila de um milhão e oitocentas mil pessoas, então nós já em outubro, nós assumimos ali, final de julho, né? Em outubro nós já fizemos o primeiro piloto, que foi o para concessão de auxílio natalidade, auxílio pro nascimento, né? E o auxílio mortos, eh, fizemos um piloto com os cartórios e tabelionatos brasileiros, foi assinado em Cano, se não me falha a nós, esse piloto e todo o Brasil, e aí foi feito, já tá pronto, vai ser implantado agora, nós deveríamos só com esse trabalho retirar mais de trezentas mil pessoas da fila nos próximos três ou quatro meses. Perfeito. Eh, com o auxílio dos cartórios. E agora o novo piloto é sobre perícia médica. Nós temos mais de cinco mil quinhentos municípios, por exemplo, nós temos quatro mil, eh, peritos no Brasil, eh, nós precisamos multiplicar, então, eh, descobrimos uma tecnologia israelense que permite, e nós escolhemos dez prefeituras no Brasil, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, vai ter uma sala, um equipamento com origem israelense, eh, um servidor da prefeitura treinada, prepara lá, ó, a pessoa, e o médico, a mil, dois mil, três mil, quatro mil quilômetros de distância, e ele através desse equipamento, ele consegue resolver oitenta e cinco por cento de todos os casos que vão a perícia. Tem que se usar essa tecnologia moderna hoje, né, ministro? Isso, pra poder agilizar, né? Claro. Essa aqui é a ideia, só pra ter uma ideia, agora, só pra, vou me curiosizar, eh, eu dia quatorze ou quinze de novembro, eu vou ao Amazonas, pra fazer o lançamento do pré-de-barco. Novembro? É uma, é, não, fevereiro. Fevereiro. Catorze de fevereiro. Claro, claro. É, eu tinha errado, desculpa. Eh, catorze de fevereiro. Eh, e o lançamento são três ou quatro barcos que o INSS se aluga. Uhum. E aí, é um, um, equipes multidisciplinares, vai médico, vai servidores, então, e vão naquelas populações ribeirinhas, ao longo dos rios que tem na Amazônia, pra poder fazer cadastro, pra fazer perícia, pra conceder aposentadoria, né? Exatamente, pra poder atender. Então, o grau de complexidade no Brasil pra fazer o atendimento é muito grande. E eu tenho dito, viu, cantinho, pra fazer. Sim. Do INSS. A gente tem que ter respeito, atenção, e principalmente carinho para com os aposentados e pensionistas. Sim. Quando a gente tava jogando bola, eles estavam cuidando do Brasil funcionar. É verdade. Então, um dia vai ser a nossa vez. Então, a gente tem que ter muito respeito, muita atenção, e por que não dizer muito carinho e amor ao próximo aí no atendimento a essas pessoas. Bom, ministro, nós teríamos tantos temas aqui pra abordarmos, a questão do do Caged, por exemplo, que é o cadastro geral de empregos e de empregados, desempregados, enfim, mas eu queria lhe perguntar nessa questão, o senhor disse, enquanto nós estávamos jogando bola, alguém estava cuidando do Brasil, e aí eu lhe pergunto, como seria o Brasil hoje, após três anos da administração de Jair Messias Bolsonaro, se não estivéssemos o mundo, se não estivesse vivendo uma pandemia, o que seria diferente? Ah, quer dizer, seria espetacular. Vou te explicar por quê. Quando a gente chegou lá em dois mil e dezenove, e nós começamos a reduzir o número de ministérios, reduzir os níveis gerados de decisão, começamos lá com os revogados, são milhares e milhares, já perdi a conta, são dez mil, cinco mil, decreto, portarício, instrução normativa que a gente revogou, né? Tudo que foi feito preparava o Brasil pro dois mil e vinte espetacular. Era pro Brasil ter crescido três, quatro por cento em dois mil e vinte, repetido a dose em vinte e um, era outro país hoje, né? Agora fomos todos surpreendidos, né? Por aquela pandemia que aí trouxe num ano eleitoral, né? Aquela questão do fecha tudo, se interessava a uma parcela da imprensa brasileira, ganha muito dinheiro com isso, eh nós tivemos governadores e prefeitos, né? Aprendendo pessoas, governadores dizendo que podia cumprir isso pra comprar supermercado, isso é uma barbaridade. Eh eh prefeito que tirou banco de praça pras pessoas não sentarem na praça. Hoje todo mundo sabe que o sol é importante na prevenção da doença, hoje todo mundo sabe que o estar ao ar livre é uma das formas de tu de tu enfrentar melhor essa enfermedade, todo mundo sabe no mundo hoje que o lockdown não serviu pra coisa nenhuma, só pra transmitir mais doença, então, bom, mas nós vivemos um período terrível, né? Então, mas mesmo assim, a resposta brasileira, se tu compara com outros países, ela é extraordinária, né? E reconhecida inclusive pelos organismos internacionais. Perfeito. Bom, pra 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 finalizar, ministro Onyx Lorenzoni, no futebol existem as famosas janelas, o senhor é colorado e daqueles fervorosos, sabe com isso funciona também, né? As janelas pra 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 mudar de clube, pra as negociações, na política também agora tem janela, em março. É, em março. Como é que é? Muito bom. É verdade. Em março abre a janela também da possibilidade da da das trocas e pelo que se sabe, o senhor deverá deixar o DEM e se filiar o PL, que é o partido do presidente da república e pelo PL vir a concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Sul, além de pleitear esse importante cargo, também teria um palanque assegurado para o próprio presidente. Nos fale do seu futuro político. Bom, eh, quer dizer, primeiro lembrar que eu eu estou no PSL há vinte e cinco anos e antes eu fiquei dez anos no PL, né? Então, eh, eu comecei a minha vida pública pelo PL. E quando o TFL, que hoje é o DEM, né? Tomou essa decisão de fazer a fusão com o PSL e tal, os delegados do Rio Grande do Sul, e eu me incluo entre eles, eh, nós votamos todos contrariamente, nós não queríamos que o PSL, que o vinte e cinco acabasse. Bom, mas a decisão da maioria, né? E democracia maioria, foi por criar União Brasil. Então, desde, de final de outubro, que a gente vive um drama, né? Quando o presidente em novembro tomou a decisão de ir pro PL, pra todos nós foi um alívio, pra mim em particular. Primeiro porque, eh, como eu fiquei dez anos no PL e meu primeiro mandato foi conquistado no vinte e dois, 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 eu mantive depois, por toda a minha vida pública, eu tenho, eu tenho sete mandatos, dois de estadual e cinco de federal. E esse cinco de federal sempre foi no vinte e vinte e dois. E quando eu fiz o meu mandato de deputado estadual pelo PSL, é vinte e cinco dois dois dois, ou seja, o vinte e dois sempre ficou. Parece que era coisa de Deus, né? Pra anos e anos depois, vinte e tantos anos depois, eu voltar pro meu partido original e bom, vou ter a honra que no dia vinte e dois de março vai ter o pré-lançamento da candidatura ao governo do estado e tentar viver o sonho de poder servir e devolver ao Rio Grande tudo que o Rio Grande me deu ao longo desses anos todos. Claro que um projeto eh de candidatura ao governo não é um projeto de uma pessoa só, né? Não é um ato de vontade. Contrário, ele tem que ser construído, tem que ser respaldo na sociedade, tem que ter as alianças, né? Mas eu me pergunto sempre, o que que gasolina gaúcha é mais cara que a catarinense? Por que que o o PVA é mais caro do que de Santa Catarina? O que que eles fizeram que nós não fizemos? Então, seguramente, a experiência que eu acumulei no exercício dos cinco ministérios dentro do governo Bolsonaro, me capacitaram, me prepararam pra quem sabe eu tá muito mais maduro, muito mais preparado, né? Pra poder responder esses desafios. O Rio Grande do Sul tem que recuperar o seu lugar de protagonismo no Senado Nacional, tem que ser sim o melhor lugar pra se investir, pra trabalhar, pra criar filho, pra morar. Gaúcha tem que se sentir seguro no presente, né? E a gaúcha também tem que olhar pro futuro sem nenhum medo, pra sua família, pros seus filhos e pra isso precisa muito trabalho, muita medicação e muito amor pelo Rio Grande e tudo isso tá no meu coração. Tá bom. Foi muito bom ouvi-lo. Ministro Onyx Lorenzoni, ministro do trabalho e previdência. Muito obrigado e nós estamos sempre à disposição aqui, uma ótima quinta-feira pro senhor aí em Brasília. Obrigado, viu, Zerino Canzinha, fica aqui também, desejo um dois mil e vinte e dois aí de muitas bênçãos, que Deus traga muita saúde, muito sucesso e muitas vitórias aí pra ti, pra toda a família da Noroeste, pra todos os amigos e as amigas de Santa Rosa e de toda a região. Forte abraço. Nove horas trinta e quatro minutos, vamos ao intervalo, já voltamos. O desenvolvimento é o nosso foco. Noroeste de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, a rádio da comunidade regional. A Geomapa é uma empresa especializada no ramo de topografia, agrimensura, georreferenciamento. A Geomapa possui...